... Registrada a presença de números suficientes de vereadores, damos início à primeira reunião ordinária do segundo período legislativo. Desde já eu queria agradecer a presença dos alunos do Paulo Guerra, do oitavo ano, aí da professora Socorrinha, que vão vivenciar o projeto Conhecendo o Nosso Município. E aí a professora trouxe aqui os alunos para conhecer, senhores vereadores, já como trabalha o Legislativo Municipal, para que todos já vejam aí como age o nosso Legislativo, para que eles conheçam aí o papel de cada vereador e como se comporta o Parlamento Municipal. Sejam todos bem-vindos. Peço auxiliar de secretaria que leia a ata da reunião anterior.